Oi, oi gente! Então eu tô aqui e eu tô segurando a câmera porque é um bom sinal. Finalmente, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, eu vou gravar a minha casa. E vocês vão poder ver como é a minha casa aqui. E talvez mude muito a iluminação, porque ainda tá de dia, agora passou um carro ali. Mas talvez mude bastante a iluminação, porque eu vou mudar dos cômodos. Eu não vou mostrar tudo, porque tem os quartos dos meus irmãos e os quartos dos meus pais, que são meio posicionais. Vou aproveitar que não tem ninguém em casa pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, o meu quarto vocês já viram, mas eu vou mostrar pra quem não viu. Aqui é meu quarto, tem uma cama de casal, tá meio bagunçado, tem meus fichários ali em cima. Ali tem o computador, tô conversando com o Luiz, no Skype. Ali é minha televisão, e ali é o lado de fora. Ó, até que dá pra ver bem, né? Nada a mão, minha câmera gosta dela. Aqui tem meu armário, que eu não vou abrir de novo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, aí ó. Aqui é a porta de entrada, eu entro por aqui sempre, tipo... É do lado. É do lado da minha casa, do meu quarto. O interessante é que, tipo, sempre bate a porta, porque tem um negócio que bate ali. Aqui tem um santinho, eles são católicos, eu acho bem bonito. Um santo não, é... É uma santa, ou algo assim. Eu só faço um pouquinho com vocês. Esse aqui sou eu filmando, olá. Ali é o meu banheiro. Vamos assistir vocês. Aqui é meu banheiro, basicamente. Oi, de novo. Eu tenho um banheiro que só eu uso, apesar que quando as visitas vêm, também usa. Uma companhia aqui, né, para as crianças, os netos deles, e o nível sanitário. Tudo bem? Vamos para a cozinha. Aqui é para o andar de baixo, a porta. Eu acho que eu não vou mostrar, porque eu acho que o balão está lá embaixo. Aqui tem, tipo, a lavanderia. Dá para ver, né? A lavanderia. Aí aqui é a sala de estar. Ela está bem bagunçada por causa das crianças. As crianças vêm sempre aqui, os netos. Eles têm cinco netos. Então tem esse sofá, que é novo, aliás. Compraram faz nem duas semanas. A televisão. E aí aqui tem o sofá e uma cadeirinha. Um sofá, uma poltrona. Sala de jantar. Aqui. A gente janta aqui, normalmente. Quando eu não janto no meu quarto. Aqui tem algumas coisas, fotos, família. Não vou ficar mostrando que é pessoal deles, né? E aqui é a cozinha. Geladeira. Com porta dos dois lados. Muito chique. E aí aqui tem o freezer. Embaixo. Micro-ondas. Forno elétrico. Fogão. Estava para lavar, eu acho. Para lavar o fogão, eu acho. Torradeira. Tostequeira. Pão. A pia. Lava-louças. Que está funcionando nesse momento. Ah, vamos ao próximo conto. Aqui mais coisas das crianças. Deixa eu ver se conseguiu abrir aqui. Isso está trancado. Está aberto. Então. Vamos fechar aqui. Aqui é uma sala de jantar que eles vão usar. Aqui deve vir, tipo, Natal e Novo. Deve vir essa gente. Eles colocam aqui. Tem um lustre bem bonito. Uma... Esqueci o nome. Eu sei o nome disso. Só que eu esqueci. Um quadro bem bonitinho e tal. Um berço. Aí aqui tem mais poltronas. Mais uma TV pequena. Mais quadros. Mais uma poltrona. E aí aqui vai dar diferente para o meu quarto de novo. Esqueço que aqui essa porta, sei lá como funciona. Ela não vira na ceneta. Não vou mostrar rápido lá em cima. Aqui basicamente são os quartos. Ali é o quarto do meu irmão. Então eu não vou mostrar. Daquele lado. O banheiro deles é aqui. Também não vou mostrar. Muito. Aqui é um quarto. Que tem o computador do meu pai e tal. O quarto dos meus pais é aquele que o quarto está fechado. E aqui tem mais um quarto. Para vocês terem ideia de como uma casa grande aqui no Papa Porto. Aqui tem um lustre bem legal. E ali... É ali fora, né? Então aí eu vou descer de novo. Eu não mostrei a área de fora. Lá da cozinha. Esqueci. Vamos lá mostrar. Aguenta aí, gente. Eles têm uma área bem legal aqui. Que eu considero bem legal mesmo. Vou tentar mostrar sempre que isso é tudo de casa. Ó. É... Ali basicamente... É a garagem. A direita. A esquerda tem uma casinha. Um relógio ali e tal. Aqui do lado eles têm tipo... Ah, sei lá. Tô trancado aqui. Mas tipo, tem... Aqui do lado eles têm umas cadeirinhas que dá pra sentar. Aqui tem uma pequena cobertura, ó. Sei que eu não tô mostrando muito bem nesse tipo... É que sei lá. Tem muita gente. A casa é grande e eu não... Sei lá. Fico orgulhão de pedir. Aí eu tô filmando. Mas assim, não tô mostrando nada demais. Não estou mostrando nada pessoal demais deles. É só pra vocês verem. A casa é tão boa. Eu tô gostando bastante. Da casa, das pessoas. Só da minha situação com o LaCirche, não. Estou voltando pro meu quarto. Ah, então. Pera aí. Pra variar, esqueci de alguma coisa. Aqui tem um armário com coisas. E aqui. Dá lá embaixo. Se eu conseguir abrir, não. Aí aqui dá lá embaixo. Não sei se é um monstro. Vou mostrar, vai. Vamos lá. Deixa eu acender a luz, né? E aqui. Tem algumas coisas das crianças também. Aqui vai lá no quarto. E aqui tem algumas coisas. Tipo, a comida dele tá limpa. A branca deixa separada. Ele ainda não chegou pelo jeito em casa. Aí. Aqui era o quarto. Era onde dormiu meu outro irmão. Que já foi embora. Já foi embora com dois irmãos. Então é isso. Eu aqui de novo. E aí. Vamos voltar. Vamos lá. Ah, então, ó. Acabei mostrando bem mais do que eu imaginei. Eu pensei que não ia mostrar nada. Mostrei. Não tem ninguém, ninguém em casa mesmo. Mas tudo bem. Aí, voltando aqui. Eu acho que tem uma segunda mão. Eu acho que tem uma segunda mão. Eu acho que tem uma segunda mão. Tá certo, gente. É basicamente isso. Eu sei que eu tenho postado meus vídeos seguidos. E talvez até fique meio assim. Então, se tá. Alguns dias. Até porque eu tô mostrando tudo que eu posto pra vocês, ó. É só aproveitando. Porque, tipo, hoje é domingo. Hoje é dia... Eu não sei que dia é hoje. Peraí. Tão me chamando no SN. Sempre, né? Um minuto. Então. Aí. É basicamente isso. Deixa eu... Pronto. Arrumar aqui do certinho. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor. Clique em gostei, animais. Quem quiser favoritar. Eu também agradeço. Lá em cima. E se você não é inscrito, você pode se inscrever no meu canal também. Eu gosto muito da casa que eu tô. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É bem diferente, assim, conhecer a casa, né? Eu gosto bastante. E, tipo, eu tô mexendo bastante a câmera. Porque não é fácil ficar segurando ela. Mas é isso. Basicamente, eu continuo indo embora dia 24 de novembro. Assim, de agosto que novembro. Eu vi no viagem. É... Hoje é dia 7 de agosto. Tá? Domingo. Aí não tem ninguém em casa. Beijos e abraços. Hoje eu não pensei pra variar. Mas como eu tenho falado bastante com os meus amigos. Eu vou mandar pra eles. Pro Luiz. Pra Juliana. Pra Karine. Pro Bruno. E pro Bruno, namorado da Karine. Então vai pra eles cinco. Beijos e abraços. E pra todo mundo também. Espero que vocês realmente tenham gostado de ver. E eu já ia terminar o vídeo. Mas eu me dei uma coisa. É... Eu tô mandando uns beijos e abraços. Pro Luiz. Pra Juliana. Pra Karine. E... Pros Brunos. É... Porque eu tenho conversado muito com eles. E porque eles são, tipo, meus melhores amigos. Desde muito tempo. É... Então assim. E... Eu fiz um vídeo com eles. Que eu não divulguei pra todo mundo. Porque ele não é do diário de intercâmbio. Mas eu estarei divulgando... Rápido. Clique. Tá por aqui. Tá na tela. Tá na tela do seu computador. Ou do seu iPad. Se você tá vendo, eu vivi no iPad. Mas... Só se você for muito engenharado pra estar no iPad. É... Então... Fiquem aí. Ele tá aparecendo aí pra vocês. Vem falando comigo só. Pra ficar aparecendo um pouquinho. É... Um vídeo bem legal. Tipo, me divertindo muito pra eles. Eu acho que por isso eles são meus melhores amigos. Tipo, eu amo eles todos. Então, um beijo e abraço a todos agora. De verdade. Até o próximo diário de um intercambista. Ou até o meu próximo vídeo. Que talvez não seja no diário. Mas provavelmente vai ser. Tchau, tchau.